Vou levar, vou levar, vou levar, vou levar uns oito desses aqui. Marcelina, entre esse e esse que eu gosto, qual que você prefere, minha filha? Ah, não sei se eu gosto muito disso, não. Ótimo, vou levar os dois. E entre esse e esse que eu gosto também, qual que você prefere mesmo sabendo que eu vou levar os dois?